Gente, boa tarde! Oi gente, hoje eu vou fazer aqui me pedir pra me fazer um detergente de coco gente, vai que coisa linda, não parece coco mesmo? gente, vai aqui foi com sabão de coco, usei um aqui vem três eu usei um tá gente, tem dois aqui tem dois, tá gente? de coco vou colocar aqui dentro vou fazer bem grossinho gente tem um aqui, tá gente? olha os pedacinhos que eu falei gente, que eu não ralo muito, né? ficou do meu dedo, eu tenho medo de cortar, gente mas já cortei aí gente olha que coisa linda, gente olha que coisa maravilhosa, mas cheia de graça aqui um pedacinho tá gente? ficou porque eu não ralo tudo gente, um litro d'água mas tem que ser água fervendo eu vou ir pano e vou mexendo tem que ser olha que gente, como é que derrete esse sabão é bom que ele derrete rapidinho, gente ele derrete rapidão tá bom? ó, vocês vão pano depois nós vamos pôr mais água, gente isso aqui vai ser muita coisa nós vamos pano mais água tá? esse aqui vai derreter ele é ótimo ele derrete rapidinho aí, ó vai pano vai pano olha isso aqui, gente vai pano eu vou pegar tudo que eu abornei depois eu esqueci gente, eles vão pôr vinagre de alto olha aqui, gente olha isso aqui, gente repara vinagre de álcool quatro colheres de açúcar quatro colheres de sopa tá gente? açúcar o açúcar é bom pra hidratar suas mãos vai hidratar demais, gente hidrata muito sal o sal que vai engrossar, tá gente? o sal é que vai engrossar tem duas colheres, tá gente? aqui de sopa o sal eu vou pegar o bicarbonato aqui, gente que eu esqueci olha isso aqui, gente como é que muda olha como é que muda gente, uma colher de sopa de bicarbonato é ótimo é bactéria você sabe disso aí, né, gente? olha isso aqui, gente como é que tá ficando olha, repara tem que deixar esfriar vou colocar um detergente de coco vou tirar aqui, gente de coco, gente, tá? vou colocar um não precisa, gente ficar mexendo, tá? não precisa ficar mexendo correndo, não eu vejo aí tem que mexer, mas não não precisa já sou acostumada a fazer isso aqui, gente? não precisa mesmo ficar correndo pra mexer não olha, gente, isso aqui já tá engrossando, gente já mexendo, gente olha aqui pra vocês ver como é que tá ficando ó tá engrossando, gente por quê? vocês aí pôr na água, gente eu gosto grossinho eu gosto de ser grossinho mas não tão grosso olha, gente tá ficando aqui, gente eu não gosto de bater, gente no liquidificador não gosto não dá muita espuma no liquidificador nem 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 coisa não, gente na mix, não olha, assim já dá espuma pra vocês verem assim já dá gente agora eu vou colocar aqui dois litros de água vocês vão colocando vocês vão colocando ó eu pra mim eu gosto bem grossinho gente, o vinagre é ótimo o açúcar hidrata ó, gente tem grossa olha aqui, gente engrossando, gente eu não vou, é bater aqui você vê a espuma tá vendo, gente como é que fica depois eu vou mostrar pra vocês a vasilha aqui de lá vou mostrar pra vocês já esfriou olha como é que engrossou, gente olha isso aqui se vocês quiserem mais ralinho, gente vocês sabem eu gosto mais grossinho olha pra vocês verem, gente olha aqui então vamos ver quantos litros vai dar, gente eu vou colocar aqui de 5 litros pra mim ir medindo quantos litros vai dar gente, vocês fazem sabão aí não precisa o detergente aí, gente não precisa de não precisa você tá comprando detergente ó ai que gracinha gente, eu adoro coisa branquinha gente, adoro essas coisas nossa, é muito bom vou pôr um de 5 litros aqui vamos ver quantos mais vai dar que eu vou encher essas aqui limper aqui é melhor medir o 5 litro primeiro, gente né, que aí fica medido pronto eu gosto que tira a espuma, gente sabe sai a espuma tá vendo, gente vou tampar depois eu lavo aqui, tá, gente ó faço isso quando eu vim da escola a hora que eu vim vou trazer vou pegar uns litros de água uns vidrinhos de água já falei com vocês que eu gosto uns vidrinhos de água, né, gente aqui, ó agora eu vou encher esse aqui tem 2 litros desse aqui 2 litros de refrigerante ó, gente vou encher os grandes primeiro caiu sobrou um pouquinho pequenininho que a gente vai contar então 5 7, gente né deu 7 litros aqui, ó já sei que já deu tá bom, gente tira a espuminha deixa sair devagarinho olha que espuma, gente olha a espuma e descendo gente a espuminha, gente descendo ai, meu Deus agora eu vou encher os vidros pequenos vai precisar deu 7 litros, né e esses aqui, gente né que é quantas ml 500 ml vocês sabem aí, né que é os de 500 ml olha, gente vou pegar aqui aqui olha, gente olha, gente olha o tanto sobrou vamos ver quantas vai dar quantas que vai dar olha, gente olha, gente olha que coisa linda gente olha que coisa mais linda gente, sobrou arrumei esse vidro aqui falei com vocês que eu vou arrumar de água eu prefiro, gente esse é horrível pra tampar, gente só o Roberto que tampa gente, olha que vocês o tanto sobrou eu vou deixar eu falei que eu vou arrumar vidro de água, né pois é olha o que vocês vir olha o tanto sobrou, gente tá vendo olha o que vocês vir aí eu vou deixar porque eu vou arrumar vidro de água e colocar, gente entendeu agora eu vou mostrar pra vocês como é que você tem linda vazia olha, tem os vazia que surge aqui vou mostrar pra vocês deixa vocês assim me vendo ó vocês vão me ver aqui eu vou me ver aqui, gente minha mão tá meia úmida peraí úmida não, meia não, gente tá, né mas dá tá, não é, mas dá tá, gente eee e gente, olha aqui olha aqui, gente olha aqui vou mostrar pra vocês olha aqui lava vazio olha isso aqui, gente o ferro do celular caiu na água eu vou me ver aqui, não não, eu vou me ver aqui não pode passar muita água mas a gente enxágua bem não é porque é caseiro que a gente tem que não tem que enxaguar tem que enxaguar assim enxágua bem, viu, gente eu sempre falo isso olha aqui olha lá olha lá olha lá olha lá viu olha 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 isso aqui ai, gente olha aqui olha aqui deixa o seu like deixa o seu like abre a mão hidratando olha aqui olha aqui hidrata a mão não é, gente fica com Deus Jesus abençoe os seres obrigada por tudo gente dá pra ver não, gente olha lá gente, obrigada por tudo Deus nos abençoe vocês lavei eu vou vim aí, gente com ventre caseiro tá bom? tô vindo com ventre caseiro aí, gente pra nós clarear nossa roupa vou mostrar pra vocês clarei a roupa dos escritos tá lá em cima obrigada, gente fico com Deus Jesus abençoe tchau